Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um videozinho de resenha e eu vim falar dessas fraldas da Huggs, da turma da Mônica, que é essa fralda roupinha, né, da turma da Mônica, que eu gostei muito, 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 eu tô amando utilizar ela e a Júlia também está gostando bastante, né, a Júlia dessa fralda ela tá usando tamanho G ainda, que ela vai de 9 a 14 quilos e esse pacote vem com 38 fraldas. Aí aqui fala da cintura, que é elástica, né, de 360 graus, ela estica e se ajusta perfeitamente ao corpinho do bebê, né, aí garantindo um conforto pro bebê. Ela veste como uma roupinha, né, e pra você retirar é só rasgar as laterais. Aí aqui, até 12 horas de absorção, que deixa o bebê sequinho e protegido. Tem um formato super anatômico, né, ela veste confortavelmente, evita os vazamentos nas costas e entre as perninhas. Camada externa, toque tipo algodão, que é com mais conforto e maciez para a pele do bebê, né, e aqui, ó, fácil de pôr e tirar. E é mesmo, eu adorei essa fralda, adorei, adorei, adorei. Olha, a fralda, ela é assim, eu achei ela linda, olha, tem a Mônica e o Cebolinha, que eu acho eles tão fofinhos, olha, eles baby, lindos, aí o resto é tudo listradinho assim, e atrás também tem a Mônica e o Cebolinha, e aqui fala, aqui tá escrito assim, costas, e vem o tamanho aqui, ó, G. Tá escrito rangs, costa, tamanho G. Então, olha, aí você sabe que vai colocar essa parte nas costas e ela veste igual uma calcinha. Eu gostei bastante, bastante, né, na hora de você descartar a fralda, você vai rasgar aqui essas laterais, né, e vai tirar da criança, vai enrolar, e aqui atrás, olha, vem essa fitinha que você, ó, puxa e gruda, tá vendo? É muito, muito, muito boa. Eu gostei, a Júlia dorme a noite toda com ela também, e não vazou, não tive problema de vazamento, e eu gostei, e ela tá apaixonada nessa fralda, ela não fala que é fralda, ela fala, mãe, é uma calça, eu morro de rir, gente, mas eu gostei, viu? Muito, muito boa, não conhecia, não havia utilizado nenhuma fralda nesse tipo de veste fácil, assim, né, desse tipo de fraldinha, que eu sei que tem de outras marcas, mas eu ainda não utilizei, eu só utilizei essa da turma da Mônica, e gostei bastante. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa minha resenha de hoje, né, dessa fralda, é muito boa, eu gostei bastante, tá bom? Então, fiquem com Deus, um super beijo em cada um de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!